A Igreja vai embora Vai sobrar casa bonita E muitos apartamentos Vai sobrar carros e motos Lá no estacionamento Vai ter sobra de emprego Nas multinacionais Tudo está se cumprindo Eu vejo hoje os sinais A Igreja vai embora E não vai demorar E não vai demorar E não vai demorar A Igreja vai embora E não vai demorar E não vai demorar E não vai demorar A obra está sobrando Algumas ferramentas Pedreiros que sumiram É o que mais se comenta Tem muitas vagas sobrando Em toda faculdade Em toda faculdade Se prepare pra subir Essa é a realidade A Igreja vai embora A Igreja vai embora E não vai demorar 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 A Igreja vai embora E não vai demorar E não vai demorar, e não vai demorar A igreja vai embora, e não vai demorar E não vai demorar, e não vai demorar A igreja vai embora, e não vai demorar E não vai demorar E não vai demorar Amém